Oi, colegas! Acabei de tomar banho, ignora minha cara, gente, tô só o pó, maquiagem borrada, mas vambora! Hoje é dia de Copa do Mundo, então vamos focar na Copa, né, gente? Mas eu não podia deixar de trazer uma treta pra vocês, Carlinhos Maia e Emily Garcia fizeram as pazes. Então, na verdade, não é treta, é o amor venceu, né, gente? Eu recebi muitas mensagens e vi comentários da galera no Twitter falando Drio, tô achando que essa briga entre o Carlinhos e a Emily foi marketing, porque já fizeram as pazes, Carlinhos tava na casa da Emily e tal. Gente, não sei, eu acredito que não foi, eu prefiro acreditar que é o que o Carlinhos falou, sabe? Que família briga mesmo, amigos brigam e volta a se falar e tá tudo bem. Acho que o importante é que eles se entenderam e agora voltaram aí à amizade. Eu vou deixar vocês com os stories do Carlinhos, que ele falou bastante sobre isso e a Emily também falou bastante e foi bonito ver os dois juntos. Fiquem com eles. Aqui, depois de quatro horas de DR, quatro horas de DR, estamos aqui graças a Deus, porque família é isso mesmo, já nos dissemos coisas um pro outro, porque é isso, sabe? A gente como um influenciador da internet, a gente tem que mostrar que é vida real. Brigamos, nos entendemos, nos perdoamos, nos esculhambamos, falamos o que tava guardado no coração, que às vezes a gente nem sabe, não é verdade, Emily? E o mais importante é ter amor, né? E o mais importante é ter amor, exatamente, e um pequenininho ali, entendeu? E vai muito além, né? É. É, ó, quer desabafar também, eu sei que você tava com essas guardadas. E isso é na sua vida, chega o final de ano, meus amores, vão se desculpar, entendeu? É verdade. Não segue o exemplo de ficar pra sempre com raiva, por causa de política, por causa de não sei de que, por causa de besteira, porque o tempo passa, amor, e a gente vai se embora, não sobra nada. Não é verdade? E é uma coisa que eu sempre falava, eu digo, meu Deus, eu sei que o amor, no fundo, eu sabia, né? E eu falava, eu digo, o amor, eu sei que o amor vai vencer isso tudo, porque a gente vai muito além de uma, de um celular, de uma internet, o amor da gente, da família, é muito grande. Esse sofreu, foi, esse sofreu, esse, ave Maria, esse sofreu de verdade, viu? Meu Deus do céu. Eu estou sofrendo, meu Deus do céu, mas eu não sei que vai ganhar. Mas o principal é isso, que vocês, como marido e mulher, se entenderam também, entendeu? Vocês são jovens demais, estão se reconhecendo, e, pô, e passando uma mensagem pra tanta gente, sabe? Vai muito além, Deus não dá esse poder do povo ficar vigiando a nossa vida só pra ver a árvore de Natal bonita, não. Sabe? É pra aprender junto com a gente, a gente ir e voltar, falhar, errar. Mas é isso, vocês estão juntos, você ficar do lado da sua esposa mesmo, entendeu? 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 Um filho pequeno, sabe? Então, esse negócio de separar por causa de besteira, por causa de coisa, não, meu amor, entendeu? Deu um tempinho, olhou, viu o que precisa, sabe? É se reconectar. E aí, você fez, você foi um bom pai, um bom marido, sofreu aí, passou pelos seus problemas, que são seus, né? Que não são de ninguém, são seus. Tá aí, tem que ficar do lado da sua esposa. Estão do lado, bonito de ver. Porque o casamento, ele se faz, ele, eu não sou a melhor pessoa nesse momento pra dar conselho de casamento, não. Mas foi alguém que passou 13 anos do lado de alguém também, entendeu? Que veio separar só agora, inclusive, de fato, separar só agora. Então, acho que eu tenho um pouquinho de experiência pra... Um pouquinho só, por 13 anos é uma história. É, pra dar um, pelo menos, dizer assim, é isso, é resiliência, ficarem juntos, entendeu? Porque não é só nas partes boas, não. É isso mesmo. Não é, Miguel? Entendeu? E boa, feche! Me cobrava muito, mas mostra aí, agarra aí, meu. É tudo na hora certa, né? A gente tava conversando muito esses dias, a gente tava se entendendo primeiro. A gente tava conectando tudo, né? Pra voltar tudo. Não adianta a gente aqui, eu não vivo de... E outra, tem que constranger o inimigo sempre. Uma coisa que a gente tem que fazer é constranger o inimigo. Quando eu falo inimigo, não é gente, não. É a energia negativa, é constranger. Quando achar que vai destruir tudo, a gente vai lá e mostra que não. Porque não adianta a gente tá com o texto na mão, fazendo crucifixo, ouvindo pastores e pastores, e aí, no final, a gente vai lá e destrói tudo. Não, não é assim. A gente tem que constranger, entendeu? Se o inimigo acha que a gente vai ficar separado pra sempre, se não vai se perdoar, a gente vai lá e se perdoa. Converse, eu só tô filmando aqui, porque a gente conversou aqui, eu vim aqui, cheguei cedo. Muito. Então, a gente tá filmando pra vocês aqui, uma parada que, antes de filmar, a gente conversou, ficou leve, porque você tá sendo assim. Eu desabafei. Vou chorar de novo. Porque eu tava falando pra ele, gente. Que quando a gente entrou nesse apartamento, sobre bens materiais, que a gente conquista e tudo mais, é a mesma coisa que eu falei nos meus stories. Eu cheguei, olhei, e comecei a chorar e falei, caramba, a gente conquistou tudo isso, eu nunca imaginei que eu ia ter um apartamento desse. Só comecei a chorar demais, 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 e o babal do meu lado. Ele falou, por que você tá chorando tanto? Eu falei, e eu e o Carlos bloqueado, ainda sem estalar, eu falei, cara, ele era a primeira pessoa que eu queria ligar e mostrar o meu apartamento novo, porque ele faz parte disso, tá entendendo? E aí foi, tipo assim, o momento que eu fiquei muito triste. E é importante falar disso, porque é importante mostrar que a coisa material, os bens materiais, não são mais importantes que o sentimento, entendeu? Que família, que amor. É isso, Ami, e de verdade, é muito bom também, porque eu sei que você é uma... Eu sei que você... Você vai falar já, meu amor. Eu sei que... Eu sei que você é uma mulher forte e orgulhosa, você veio do lado do sul, tem suas batalhas, tem a sua história, que eu sempre deixei claro pra todo mundo. A Emery tem a história dela, sabe? Ela não começou comigo, ela começou bem antes. Foi um divisor muito grande você na minha vida, todo mundo sabe disso, porque assim, eu sempre lutei, sempre fui atrás do meu desde cedo, mas minha vida foi transformada, com certeza, depois que... Que a gente fez um trabalho junto, assim como você trouxe a sua luz, que você mudou, que foi o sucesso da barra, que voltou a barra a bombar, entendeu? Foi uma troca mútua, massa, bonito isso, mas não significa que o outro, tem um poder na vida de um e de outro, porque fez alguma coisa boa, não, porque isso vira um peso. E que bom que você, que massa que você entende. E eu fico feliz, de verdade, que você entenda tudo isso, porque... Que vocês me ajudem, sabe? Que você sabe muito bem, porque é um carrinho só pra tanta... Sabe? Pra tanta história que eu me entendo. E ainda mais passando o momento que você tá passando, né, meu amor? E eu fico muito feliz, muito orgulhoso, de verdade. Como eu disse a você, eu saio daqui com o meu coração limpo, de verdade. O abraço foi sincero, sabe? Olhar no seu olho, desejar as melhores coisas pra você, pra sua família, pra sua vida, sabe? Que você cresça mais e mais, que bom. E esse negócio de política, tudo uma grande bobagem, no fim das contas, que são convicções diferentes. Você do sul, a gente do nordeste, a gente sabe o que nos fere, vocês sabem o que fere em vocês, pronto. Só que isso não pode definir, afastar a família, sabe? Porque no fim das contas, vão estar todos, amor, se unindo, ó, depois, ó. Um sendo vice do outro. E a gente fica aqui. Orgulho e mágoa também, não levam a gente a lugar nenhum. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Não, mas aí, sem dúvida, esse rancor, né, essas coisas que aconteceu tudo, aí foi no mesmo tempo que a gente chegou aqui, aí que ela falou, né, que queria realmente... Eu ia dormir e acordava chorando, tá, gente? Três dias. Dormia e acordava chorando. Eu falava assim, É, o... Você quer... Bem materiais, é, pra mim, pouco me importa, sabe, Gabriel? O importante pra mim mesmo é a paz, é a gente estar... É, porque se tiver casa bonita, meu amor, sem estar com paz no coração, é a mesma coisa que estar morrendo no casebre e caindo telha na cabeça da gente. Não, mas sem dúvida. Eu digo, ó, eu sei que o amor vai vencer isso, porque o amor vai muito além, né? E eu... E o peixe do que isso. Exatamente. Mas estou muito feliz e muito orgulhoso com essa casa linda de vocês. De verdade, assim, primeiro que foi uma... Já vai eu, né? Do nada eu já mudo. Do nada eu já vim, já estou noé de casa. Não é fazer um combo, né, meu filho? Porque eu estou tão sem paciência, tu mamãe. Imagine pra mim, né? Porque pra mim vocês são filhos, né? No fim das contas, vocês acabam virando uns filhos, sabe? Não, de verdade. Aí eu chego aqui e vejo mais uma prosperidade como essa, sabe? Onde a gente construiu histórias lindas que fez outras pessoas sorrirem em casa, né? Que deu... Que a gente divide a nossa vida. Por isso que Deus compensa tanto. Porque, meu amor, você dividir a sua vida e virar pinico do mundo é babado. Então, assim, seria muito fácil se as pessoas só destruíssem a gente todos os dias e a gente não ganhasse nada, né? Seria muito maravilhoso, né? Só fazer graça e o povo descascar a gente, descontar todos os ódios em cima da gente e a gente ainda fosse lascado. Lixamento em cima de um lixamento. Lixamento, acabando com a saúde mental da gente, não. Então isso é pra sofrer, meu amor, que sofra no luxo. Estou orgulhoso, é isso, ó. Que venham mais casas, que venham mais viagens, que venham mais tudo, prosperidade, é o que eu e todos os girassóis desejam pra vocês. Porque a gente dá muito ouvido à reita, que nem gosta da gente, que nem segue a gente. Entendeu? Aí bota lá, escolhamba a gente, a gente se infama daquilo, bota um contra o outro o tempo todo, que nem segue a gente e no final, quando cancela a gente, diz, eu nunca nem segui. E a gente fica pagando escutar nossos girassóis, que vivem, né? Que realmente compram as que a gente indica, que participam dos sorteios, que vão pra show, que vão pra puta, que pariu e defendem. E foram a maioria que torceu pra tudo isso aqui. E eu senti, e eu senti. Porque no fim das contas, seria muito maluco eu pregar uma coisa pras pessoas, não, de perdoem, se amem, não sei o que, e no final a gente fica afastado por causa de um erro. Sim. Entendeu? Então é isso, gente. Fale, vá, sua vez agora. Você quer falar, Miguel? Você quer falar, desabafe? Desabafe? Meu Deus do céu. Tava com saudade, sabia? Eu sei que você tava com saudade. Eu tava. Não, o amor... Eu ficava olhando pelo fake, que eu fiz um fake pra olhar vocês. Pra olhar o Lucas, pra olhar todo mundo. Eu fiz. Eu nunca tinha feito, eu ficava só botando o meu. Agora eu fiz... Eu fiz com o fake, julgo. Tô amando, eu não sabia que era o outro que eu botei fake, menina. Botei esculhambação, esculhambei você. Eu fiz um textão com o meu fake. Juro. Esculhambei. Botei essa vaca, essa bruxa. Esculhambei. Entendeu? Magal, o nome do meu fake. Magal, um, dois, três. Eu botei uma foto de flor. Sou eu. É uma loja de fraldas do meu nome. É uma loja de fraldas. Gente, como é libertador, né? Não, porque eu ficava com preguiça de ficar, tipo assim, antigamente eu deixava o meu, eu olhava a sua pelo meu. Depois eu descobri como é bom ter um fake, queridos. O que eu ando esculhambando o povo, entendeu? Vocês não fazem ideia. Libertador.